... preso no Distrito de Vermelho e uma peixeira, uma faca. Como se tomara conhecimento dessa gente, essa droga, essa faca aí lá no Distrito de Vermelho? A gente já tinha informações anteriores aí, que uma pessoa estaria na mercância de droga naquele distrito, na Praça Chafariz, conhecida como Praça Chafariz, na pracinha do Vermelho. E hoje a gente fazendo o patrulhamento, resolvemos fazer a abordagem, porque um dos indivíduos demonstrou suspeito, resolvemos fazer a abordagem, e foram encontrados alguém, provavelmente essa pessoa que a gente tem informações, dispensou aproximadamente aí 25 papelotes de entorpecentes no chão. Quando conseguimos visualizar a pessoa dispensando, onde realizamos a abordagem, com eles não foi encontrado porque foi dispensado. Um deles, um dos envolvidos, ainda tentou avisar a pessoa com a nossa chegada, da nossa chegada, mas não deu tempo e conseguimos aí obter êxito em apreender aproximadamente 25 papelotes de entorpecentes, provavelmente cocaína, e alguns vidros de cheirinho conhecido como cheirinho da laló, e uma faca na cintura deste indivíduo que foi lá para avisar essa pessoa. Aí diante aí dessa situação, pedimos apoio aí às demais viaturas, mais duas viaturas, que é o Tática e a Viatura do Dornelas, onde deu apoio na condução dos presos até a delegacia e para melhores procedimentos. Por qual motiva os oito conduzidos? Os oito conduzidos é para configurar, no caso, o tráfico, porque uma quantidade de droga dessa não pode ser para os próprios. E essas pessoas estavam muito próximas do local, estavam todos reunidos no local. A informação que a gente tínhamos antes, que essa pessoa, ela estaria fazendo tráfico de droga justamente com isso que foram abordados hoje. Por isso,